Estamos aqui agora com o secretário nacional da economia e a solidariedade, ele é muito conhecido no meio. Por favor, doutor, por favor, estamos à sua disposição, se quiser usar a tribula, o microfone. Pessoal, por favor, silêncio, que nós vamos começar o debate. Gostaria que o senhor falasse sobre política de resíduos sólidos. O que eu posso dizer é que eu acho que é, eu não conheço todas as cidades do Brasil, mas que Osasco é um modelo, não é a menor dúvida. E vocês que são de Osasco, eu estou de parabéns pelo que já conseguiram e tem preparados para conseguir muito mais. Eu gostaria que o senhor falasse da sua secretaria política solidária. A economia solidária é hoje uma parte do Ministério do Famário. O que é uma agência? Nós nascemos lá, numa época de grande desemprego no Brasil, então criamos a secretaria em parte para dar uma oportunidade às pessoas desempregadas de se unir em cooperativas e trabalhar, conseguir trabalho. Isso nós alcançamos. Hoje o Brasil tem pleno emprego, não precisa mais da economia solidária para isso, mas precisa da economia solidária, porque a economia solidária não tem empregado, não tem subordinação, todos os trabalhadores são donos do seu empreendimento coletivamente, ou administram a autogestão, portanto isso é uma outra economia, criando a base de uma outra sociedade mais justa, mais igual, mais democrática. O papel das cooperativas é muito importante nesse sentido. É decisivo, é absolutamente decisivo. Nós precisamos nos organizar em comunidades, comunidades de aprendizagem, comunidades de trabalho, comunidade financeira, para trabalhar em condições de total igualdade e fraternidade. Muito importante.